O recanto onde moram é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o soninho da capela E lá vou eu pro roçalo, tem o Deus Vicente nela Tem dia que o meu almoço é um pão com gorda tela Mas lá no meu rancinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças a varinha cinterela Galinha da nu, terreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de budinho ou de chinela Se na nossa fonte aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu rancinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego de cor pra fora, deixo cedo a pão de nutela Eu levo o meu viradinho, é o foguinho bem ligela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, é esse o meu almoço Que desce sempre lá dela Mas lá no meu rancinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibula nenhum, leva algodão e na panela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito dela Vai faltar no rancinho pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela